Eu quero só não cantar, procurar povoar Seu mundo vazio, lá no meu peito canção De afastar seu rilhão, como égua no rio Vem, vem no canto da flor, vem no canto do amor Com seus beijos seremos Bola nas coisas do amor, despertar o calor Seu corpo moleiro Bola nas coisas do amor, despertar o calor Seu corpo moleiro Os desenganos vieram se acabar Faça seus sonhos, sem contentizar Vem ver que existe paixão e perdão Coisas que vem lá no coração Que faz a maldade fina O mundo violento sonhar Vem, vem que existe emoção O sagrado de uma canção Que faz a maldade fina O mundo violento sonhar Vem, vem que existe emoção Do sagrado de uma canção Do sagrado de uma canção Do sagrado de uma canção Alô, rapaziada Venha curtir o canal que é outra pegada